Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês Vocês aí que são pro players das ranqueadas Eu vou lhe pegar Antes do natal Charola Hunter, caçador de pro players Está aí, o Blue Shark está de volta O galo índio e o tailandês Está de volta, eu vou lhe pegar EA I come you Let's go assim Pô Caralho, o cara quase me mata Com um tiro de garruncha Olha isso Dois seus Dois seus Dois seus Surpresa Fomos mortos, guys Tomou, tomou Vira aí, Charola Boa Valeu Legenda por Sônia Ruberti